O governo deve publicar nos próximos dias a medida provisória que transfere o Conselho de Atividades Financeiras... Chama Maria. 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 Está vazando. Calma. Calma. Cerca de 40 minutos depois do disparo dos tiros, o governador Wilson Witzel pousou na ponte Rio-Niterói e, ao descer do helicóptero, comemorou. O Witzel caiu por ali. A gente vai ficar de olho aí, qual é a postura. Olha só que absurdo. É muito feio. Não é profissional, não é ético e não é correto. O Witzel foi feliz na comemoração e aí é nada ou contra. Bem-vindos também Fernando Fernandes, Caco Barcelos... Não esquece de comprar meu cigarro, por favor. Amor. Tony Ramos. Na bateria, Lucas Gomes da sanfona. Daniel Pereira nos teclados. Jonathan Xavier, violão e guitarra. Tiaguinho Cabral na... E vai ter um filtro, sim, já que é um órgão federal. Se não puder ter filtro, nós extinguiremos a sina. Que filtro usaste? Gostei da plantação granulada, dessa textura. Filtro sonado. Carci, gozão. Fazer um filme, a fronte, sobre negros homossexuais do DF, confesso que não dá pra entender. Então mais um filme aí que foi pro saco aí. Filtros, que pra mim é um nome pra censura, né? O sarampo se manifesta com uma febre alta, mal-estar, tosse, seguida de manchas avermelhadas pelo corpo. Se não tratado, pode matar. Olha lá, Wanderson. É o Whindersson. O Whindersson. O Whindersson, é. O Whindersson Nunes e a esposa Luísa Sonsa. Eita, Ana Maria! Em grupos de mensagens, pessoas ligadas ao golpista Marcel faziam propaganda do negócio. A polícia tenta identificar de quem é essa voz. Ele já trabalha com isso há oito anos. Nós temos todo tipo de alentão. E sempre o podemos, o todos. Muito perigo. Foi aqui em São Paulo que o céu mudou subitamente de cor hoje E não se falou de outra coisa na cidade E vem das queimadas intensas Que desde janeiro aumentaram em 80% Mas o presidente desmente que aumente o desmatamento Mete o pau na Noruega e na Alemanha Diz que as ONGs fazem queimadas, acusa o impido de mentir Governa falando em cocô e de trapeço em trapeço Nos traz um progresso ao avesso Ao avesso, ao avesso